Apesar de tudo que eu disse, alguns meses atrás Apesar de tudo que eu fiz, não me preocupo mais Viagem perfeita à lua, vejo o corpo sem vestes e sua Mão sozinha em um espaço vazio sem mim Em um espaço vazio por mim, me virei Cobri meus olhos e deixei Flui como se nada fosse me salvar daqui E o inferno é aqui Discípulos de Odin, o meu céu é aqui Eu não quis sumir, eu fiz isso por mim Um quarto escuro e vulto branco cega a vista Maldade do tempo moderno Caco abre minha ferida E escoa o meu sangue aos berros Cego a trajetória, arrisca Finge suas glórias, me explica Como são deixadas pra trás Como se não nos deixam em paz Lua cheia ilumina a minha estrada E a tempestade interna, os meus demônios Vasta vida cobra como se não fosse nada Vou chorar a morte dos meus planos E o inferno é aqui Discípulos de Odin, o meu céu é aqui Eu não quis sumir, eu fiz isso por mim Não, 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 não Décima equação, outra dimensão El Patron, não Soltaram o vírus, mataste os meus servos Cercaram o templo, umas quinze viaturas E o privilégio de ser notícia internacional Vivo ou morto, é só um detalhe Pecado capital, de servos de batina E seu silêncio em troca de outras mentiras Senta na poltrona de ouro E beba do seu melhor vinho Acenda outro mau doro Hoje vamos nos despedir E o inferno é aqui Discípulos de Odin, o meu céu é aqui E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim Por mim E o inferno é aqui Discípulos de Odin, o meu céu é aqui E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim Por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu não quis sumir, eu fiz isso por mim E eu fiz isso por mim